Nós vamos falar agora de muito talento, música e emoção. Cerca de 25 crianças de 6 a 11 anos são finalistas do musical Estrelas Kids aqui em Goiânia. Vamos acompanhar os detalhes. Atividades de pintura, brincadeiras e até um aquecimento para o show principal. Vale tudo para controlar a ansiedade e o nervosismo. Se liga na mão, vamos lá! Toma pra cá, toma pra lá! Pega a caixinha, dá o urinho! Mais um passinho, você vai adorar! Se liga na mão, vamos lá! Pega a caixinha e bora cantar! Para participar da primeira categoria do programa Estrela Kids, 25 crianças entre 6 a 11 anos foram selecionadas. Mas somente 9 foram classificadas para a grande final. Uma delas vai levar para casa o prêmio de 15 mil reais. Clara, como que está o coraçãozinho para essa grande final? Muito animada, né? Ansiosa para entrar naquele palco e cantar. E o que você vai cantar hoje? Vou cantar samba. Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar E a beleza de ser o eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Apaixonado por ser tanejo, o Renan é o único menino entre as crianças finalistas. Diz que há uma grande responsabilidade e revela expectativa para o prêmio principal. Eu vou entrar naquele palco, vou cantar, vou fazer o que eu sei, vou me divertir, sabe? É isso que eu vou fazer. As expectativas são as melhores, então? Isso. Ele aproveitou até para dar uma palinha antes de subir ao palco. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Que voz zerão para quem tem 11 anos de idade, hein? Você estava falando que você é fã do sertanejo, né? Isso. Assim, eu canto de vários estilos, sabe? Mas o mais predominante, a coisa que eu mais gosto é o sertanejo. Gabriela também está entre as finalistas. Ela reconhece o valor do prêmio, mas diz que o mais importante mesmo é se divertir. Gabriela, e esse look super bonito, tá preparado para a final? Tô, obrigada. E como é que tá o coração? Nossa, tá disparando aqui, tô muito feliz. Tá na esperança de levar o prêmio hoje? Tô, muito. Meu amor de Deus. E foi com esse voizeirão que ela conseguiu chegar até a final. Oh, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade A mãe acompanhou de perto a evolução da filha no programa. Ao vê-la na final, o sentimento não poderia ser outro, a não ser de puro orgulho. Ela pegou e ficava olhando e falando Você tem certeza? Vocês fizeram uma montagem? Ela não acreditava e achava que a gente tinha feito uma montagem. Aí a gente, não, é você. E fomos lendo pra ela. E ela, assim, não cabia dentro de si, de tanta felicidade. O objetivo aqui é oferecer uma competição saudável entre os pequenos. Mas pra isso, há uma grande equipe por trás das câmeras. A gente tem esse objetivo de deixar eles calmos antes de entrarem no palco. E entretidos também, né? Porque toda essa questão de produção, às vezes, demoram pra eles descerem. Então a gente traz brincadeiras, dinâmicas, jogos. Tudo pra deixar eles o mais tranquilo possível. Essa é a primeira edição do Festival Musical Estrela Kids, transmitido pela TV Serra Dourada. Neste palco aqui, as crianças deram um verdadeiro show de talentos. A grande final vai ser exibida neste domingo e vai revelar o grande vencedor. Além do dom, do talento deles de cantar, eles têm, assim, um carisma maravilhoso, uma pureza. Nossa, é um projeto muito rico, sabe? É um projeto muito abençoado. Então a gente fica com o coração na mão, né? Queríamos escolher todos. Mas é claro, é um festival, então tem que haver um ganhador. As juradas estão sofrendo mais que eu. Mas eu confesso que eu fico ali pensando, meu Deus, nossa, aquela pessoa foi assim. Eu tenho o meu próprio julgamento como pessoal de casa também, é claro. Mas é enriquecedor, é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras, não tenho adjetivos pra dizer o quanto eu estou feliz com esse projeto. A gente ficou surpreso com tantos talentos que a gente tem, kids, crianças dentro do nosso estado de Goiás. Crianças de seis anos de idade, sete anos de idade e que já demonstram muito talento. Eu que tenho uma experiência de já ter produzido diversos artistas de renome nacional aqui. E fiquei impressionado com criança que está em início de carreira, que está se iniciando uma carreira artística com tanta qualidade. Luz ok, som ok, câmera também ok. Deram início às gravações. Gravando! Dia que eu queria, adeus. Se na minha cabeça o paixão, o pastor que não vai chorar, o coração é quem sabe. Eu não sabia que do dia, uma beleza, uma frase, já não. Já anota na agenda porque neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, o público vai descobrir qual foi a criança que encantou os jurados e levou pra casa o prêmio principal. Mas, pra isso, eles foram criteriosos na avaliação. A gente está muito na expectativa, mas a gente tem bem delineado quais são os procedimentos técnicos que serão julgados, a questão da performance, a escolha do repertório, a questão da... como a criança está vestida, né? Então, como ela se comunica com a plateia, como é uma música lenta, como que faz? Tem movimento? Tem, tem sentimento. Nós estamos super ansiosos, a gente não tem ideia do que vai acontecer aqui. Eu quero convidar todos vocês de casa, juntamente com a sua família, que este é um programa para toda a família, todos os domingos, às 10 e 10 da manhã, nós estamos aqui, nesse palco do Festival Estrelas Kids, pela TV Serra Dourada SBT. É amanhã, 10 e 10 da manhã, hein?